Rádio Fraternidade A emissora do Bem na Internet A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá a vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa Refletindo com Joana Estamos falando sobre estar e ser Que é um item do capítulo 11 do livro Autodescobrimento, uma busca interior Esta é a página 144 do livro Quem tiver o livro em casa, Autodescobrimento, uma busca interior Esse meu é mais velhinho Tem já uma outra capa E ela vem trazendo, nós falamos no programa passado Sobre a questão da máscara, da falsidade Você se apresenta de um jeito na frente De outro jeito quando a pessoa não está E ela vem trazendo também alguns elementos, a Joana De como que é esse viver, o estar e o ser E ela vem trazendo para nós o seguinte Pode-se nascer enfermo ou sadio O que significaria ser? Não obstante, através de uma boa programação mental O ser doente pode se transformar em apenas estar por um período Então eu venho, nasço doente E na minha programação mental Uma boa programação, uma reprogramação Eu posso só estar doente por um período Sofrer um tipo de conjuntura e deficiente Deficiência É um ser Sendo saudável Então eu posso estar saudável aqui mentalmente Eu posso estar doente fisicamente O exemplo que a gente dá é o Chico Que tinha muitas dores físicas Tomava muito remédio Para se manter num processo Da sua cardiopatia Entre um processo visual Que ele tinha também De doença Mas ele estava num período Mentalmente equilibrado Espiritualmente equilibrado E a doença passou E ela diz outra coisa Da mesma forma O sadio Em face a desorientação de conduta mental Transfere-se para eu estar com saúde Apesar das chuvas de ansiedade Então ele aparenta uma saúde física Mas existe uma desorientação na sua conduta mental Níveis de ansiedade Como ela deu como exemplo Os sentimentos Os sentimentos merecem análise cuidadosa Para se fazerem positivos Eu preciso analisar o que eu sinto em relação à minha saúde Ou minha doença Meu estado de ser ou de estar Sob controle e direcionamento As emoções se tornam agentes de compensação De alívio de tensões De estímulos preciosos Para as realizações planificadoras Então minhas emoções positivas Tal alegria O amor O otimismo que eu vou criando Através da minha alegria Eu vou melhorando Eu vou diminuindo essas tensões em mim A confiança A fé Trazendo sentimentos Que vão contrapondo A esses desequilíbrios A essas perturbações físicas Ou mentais E ela diz Uma coisa muito importante Para nós aqui A autocrítica sincera Ou seja Eu me autoavaliar Fazer uma crítica sobre mim Como eu estou Os exercícios mentais Encorajadores As conversações edificantes A naturalidade diante da censura A pessoa está te censurando Acarte Fique tranquila Ouça Acalme seu coração Isso são exercícios mentais Que trazem coragem para nós E ela diz mais Proporcionam tudo isso Que nós falamos Recursos valiosos Para o reconhecimento de si O descobrimento de si Como eu estou Como eu sou Dos seus potenciais disponíveis Ainda não utilizado Olha o quanto que Joana traz para nós Essa questão Dos potenciais que nós temos No entanto Nós não estamos usando Por acatar Um estado de baixo autoestima Acatar As injúrias As falas As críticas De forma negativa Eu não estou elaborando em mim Um processo renovador Eu vou continuar sendo Milindroso Vitimado E por aí vai Vai mesmo? Uma plena conscientização Olha o que que Joana traz De que todas as pessoas Estão sob o exame de outras Então eu preciso me conscientizar Que eu examino os outros E as outras me examinam Não quer dizer Que eles vão falar mal de mim Nem eu vou falar mal deles Natural Que as criticam por inveja Aí já é Critica por inveja Por despeito Por preguiça mental Por espírito derrotista De competição Embora diversos O façam Com sincero desejo De auxiliar Pelo direito De submeter A prova Que se credencia Ao conhecimento Público É de grande utilidade Por exemplo Você está Em uma condição Pública Um destaque Uma posição De destaque Ela vai falar Sobre isso E as vezes A gente é criticado Ou por inveja Por despeito Ou por preguiça mental Do outro Por espíritos derrotistas Pelo próprio espírito De competição Que ela fala Fala aqui Mas que pode te auxiliar Depende do jeito Que você vai usar isso Como você vai acatar isso É que vai fazer A diferença Para você E ela finaliza Esse programa Trazendo Uma reflexão Muito importante Sobre o ser e estar Ela diz o seguinte Para ser objeto De crítica Basta destacar-se Olha Destacou um pouquinho Na sua empresa Ou na empresa Que você trabalha Destacou na casa espírita Destacou na sociedade Destacou na sua profissão Destacou na família Olha Sobressaiu Um pouco Torna-se Uma alfa A gente tem Um ditado popular Aqui em Minas Que diz o seguinte Que a mangueira Só recebe pedrada Quando as mangas Estão maduras Estão boas Para serem Utilizadas Para serem comidas E a gente Às vezes É assim O fruto Quando está pronto Todo mundo Quer comer um pedacinho Quer chupar Aquele fruto Quer comer Daquele fruto Daquela árvore Daquela Mangueira Quando ele comezinha As pessoas Quando se sobressai Os outros Mesmo Às vezes De uma forma Errada Vão jogar pedras Vão te criticar E está tudo bem Gente Está tudo bem Receber crítica Nossa Quanto é bom Receber crítica Ah Mas isso não é bom Não Não é Se você Agir de forma Imatura Como ela disse No programa anterior Se você For imaturo Toda crítica Vai te deixar Menindroso Vai te deixar Incomodado E você Não Porque você Vai começar Seus diálogos Internos E São os conflitos Que você mesmo Traz Se você Não tem conflitos De De ser e estar Você não vai ter Esse problema É confortador Alguém Ver-se Sob petardos Olha então É confortador A gente vê Petardo É aquela peça De fogo De fogos De artifício Que produz Um estampido Ao arrebentar Essa é a palavra Petardos Então É confortável Alguém Ver-se assim Nossa Como assim Ela diz Significando A ver rompido O escudo Da mesmice Está tudo bem Aceita tudo Aceita o bom O ruim Né É aquele Diplomata Né Que Está tudo igual Igual a todos Não Ela diz Olha Do não Chamar atenção Se você chama atenção Que bom Isso é bom Para você Senão Você está tendo valor Valorize isso Em vez de achar Que as pessoas Estão Com inveja Com crítica Que só Coisa negativa Não Use suas emoções Positivas Né E ela finaliza É ser alguém Ser especial E até ser único Então é você Do jeito que você é E pare com esse Esse joguinho De Ah Mas estão me criticando Estão falando mal de mim Deixe que fale Você não está falando mal deles Ok Então Siga seu caminho Siga seu trabalho Faz sua parte Quem vai ser o juízo De você mesmo Eu digo sempre Ninguém vai responder por mim Lá no plano espiritual Nem por você Nem por você É você mesmo Então pare com esse joguinho Com essa maturidade psicológica Encare de frente as situações E siga Né Eu acho que aí A gente consegue realmente Ser Uma pessoa melhor E estar Uma pessoa melhor também Podemos conjugar os dois verbos Nesse sentido Grande abraço para vocês E no próximo programa Nós vamos finalizar Esse item Ser E estar Ok Grande abraço para vocês Muita paz A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir conosco Escrevendo para Fale Conosco Arroba Radiofraternidade Ponto com Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR